Iiii! Vamos embora, Kakuria! Se esconde na vai, eu lá não vou No caminho do rio apanha-flor Se esconde na vai, eu lá não vou No caminho do rio apanha-flor Apanha, apanha, apanha-flor No caminho do rio apanha-flor Apanha, apanha, apanha-flor No caminho do rio apanha-flor Segundo Ina vai, eu lá não vou No caminho do rio apanha-flor Segundo Ina vai, eu lá não vou No caminho do rio apanha-flor Apanha, apanha, apanha-flor No caminho do rio apanha-flor Apanha, apanha, apanha-flor No caminho do rio apanha-flor Ó minha gente, eu quero ver Ai, o bicho tá mandoar Ó minha gente, eu quero ver O bicho tá mandoar É de cara dura Pra querer chorar Quando ele chora Quer namorar É de cara dura Pra querer chorar Quando ele chora Quer namorar Ó minha gente, eu quero ver Ai, o bicho tá mandoar Ó minha gente, eu quero ver O bicho tá mandoar É de cara dura Pra querer chorar Quando ele chora Quer namorar É de cara dura Vai querer chorar Quando ele chora Quer namorar Segunda e na vai, eu lá não vou No caminho do rio apanha-flor Segunda e na vai, eu lá não vou No caminho do rio apanha-flor Apanha, apanha, apanha-flor No caminho do rio apanha-flor O rugido do leão é bem grandão Assusta os animais, chega até o Japão O rugido do leão é bem grandão Assusta os animais, chega até o Japão Aê, aê, é o rei leão Aê, aê, é o rei leão